Fala galera, bem beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 5 Tamo aqui com o Mike nesse carrão, ó Top hein cara Vamos fazer mais uma missão principal aqui Primeiro vamos fazer com o Solomon aqui Depois a gente vai no Lester A gente recebeu aquela mensagem no final do vídeo passado Ele espera um pouquinho Vamos fazer logo aqui que ele tá mais próximo É que beleza, o carro não é meu mesmo Bora lá Tá pegando fogo a parada aqui Big man Nós tivemos um negócio Nós tivemos um papel Ei Ei Fala Johnny Ei, vocês são um parque de verdade Nós não pegamos isso Nós temos um negócio com eles Mas que beleza Vamos pegar esses caras Que beleza Vamos pegar esses caras Sai maluca Abre aí Isso, que beleza É porque não dá pra vocês verem aí Nossa cara, o FPS tá abaixo de vídeo Mas que beleza, tá travando tudo Mas dá pra perceber Mas dá pra perceber Olha isso cara Porra velho Pera aí, já volto Que beleza Beleza galera Vai com o lag mesmo cara Fazer o que aí? Às vezes acontece Nossa Nossa cara E atrapalha demais Beleza galera Agora melhorou É naquele trecho da cidade ali Que fica com muito lag cara Agora vamos ver se a gente alcança né velho O cara Acho que sim Vamos derrubando essas paradinhas aí Que legal Maluca ali Nossa cara Que arminha legal velho Vamos vazar Nossa cara Que arminha legal velho Vamos vazar Agora sim Eu sei Mas Você poderia vir ao estúdio agora? Eu tenho algo que eu gostaria de te mostrar Ok É, claro Eu vou estar logo Vamos lá de volta Cara Eu gosto demais dessa moto velho Bora lá Quando chegar lá eu volto Beleza pessoal Estamos chegando Vamos 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 Vai Vamos 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 Obrigada 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 Pensei Parece que talvez estou doido do vizinho Meu amigo Você é um cara sentimental Com pouca treinamento artístico e nada interessante a dizer. Eu diria que você é overqualified. De qualquer forma, escutem-se e vejam... isso. Oh... Oh... Fucking A. Parece bom, não é? Parece que eu finalmente fiz algo com minha vida. Na verdade, fiz algo. Um filme. Bem-vindo ao show business. Sem nada que faz acreditar nunca vai se sentir bem real novamente. Ok, Michael. Vamos lá. Deixe-me mostrar alguns russos. Eu acho que você vai adorar, mas... seria ótimo ouvir suas notas. Ei, garoto. Eu só queria te dizer. Estou finalmente fazendo algo com minha vida. Estou fazendo um filme. Um filme real. Fala-me. A balada do Roku. 50%. Ok. Por onde é que sai, cara? Cadê a saída, velho? Ah, é aqui. Ei, velho. Abre essa porta aí. Agora vamos fazer outra missão principal aí. No leste. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? Oh... Apenas gostando de fazer um pouco de trabalho. Você vê, nós vamos fazer algo realmente... realmente mal. Então eu preciso me apresentar como um magnético de textil. Então... Você pariu de fazer alguma coisa? Nada parece mais suspicioso em América do que alguém que está preparado para fazer algo. Ah, Jesus. O que é você? Ah... Paca, Trevor. Nós temos alguns problemas. Ah, Brad. Ah, o que mais? Ah, enfim... O Depositorio União está em contato agora. Não pode fazer isso sem ele. Especialmente agora que ele sabe. Obrigado por Deus vocês estão aqui. Você está em contato? Davy, onde está seu irmão Steve? Ele está no caminho para cima. Sim, eles estão aqui. Escute. O que é que está chegando com o fã. O que é que está chegando com o fã. É uma série de fãs e fãs e fãs. Solta esse problema para mim, e eu vou pegar o Sr. Leisure-Ware do seu lado. E se não? Então eu vou ir para o juízo e você será tirado. Ah, fã você, Dave. Eu já ouviu tudo isso antes. Não é assim que você não tem. Ele está em contato? Oh, sim, ele está. Ele nos disse que se nós fazemos o que você diz, então juntos nós podemos pegar o velho que é a corrupção do governo. E se você não? Nós vamos todos frio. Porque a agência está em contato. Eu até tenho alguns fãs em nosso próprio bureau que estão questionando meus métodos. Eu sou um louco, um cheio, um tipo de fã e um fã. Então? Então... Há algum tipo de fãs, e eu preciso que vocês possam saber o que eles sabem. Ok, então o que? Você quer que você esteja aqui para hackar o sistema e limpar tudo? Não, não, não. Isso não funcionará. A única maneira de acessá-lo é através dos seus bairros. F*** eu. Michael, você vai me fazer um grande favor. E se você fizer isso, eu vou ter certeza de que todos os seus fãs estão deletados. Eu te prometo. Ei! É a última coisa que nós fazemos, e nós estamos terminados. Perfeito. Claro! Eu sou um homem da minha palavra. D.V. Dave, vamos lá! Vamos lá, Lester, vamos lá. Boa sorte, garoto. Mas que beleza, vamos fazer... Como é que meu carro veio parar aqui, velho? Então, você tem uma ideia de como vamos fazer isso? Scope isso? Não, não. Mas eu pensei que vamos começar por encontrar um caminho para o bairro. Vamos lá para o parque? Não, não, não. Esperamos para alguém sair daqui. Um janitor. Ok. Então, como isso vai nos levar? Os janitorios estão todos em termos de contrato. Eles ficam rejeitados quando o seu back irá. Ou eles pedem um dia para o dia. Então, nós encontramos um dos caras, tornamos ele, e esse é o nosso in. Ok. O outro cara? Eu estou na base de dados da TEMP, agora. Eu encontrei um cara que está acabando de avançar. Eu tenho o fio aqui. Deixa eu ver... Harvey Molina, licença de plato 83QSL722. E nós o seguiremos, ver o que pensamos. Parece bom. Tudo certo... Eu estou DJ no frio. Estou sobre aqui. Palavra! Abre o carro! Beleza. Estão chegando aqui. Vão procurar aí o zelador, né. Abre o carro! Vocês deveriam sair daqui rapidement. É. Ok. Espere o carro do zelador. Oh, mas está indo, hein? E agora, cara? Lá vem outro, hein? Aqui nós vamos. Não. Então, o que nós fazemos? Oh, o que nós podemos fazer? Nós fazemos o trabalho. E talvez você possa deletar os fios quando você está dentro, fazendo o que mais você está fazendo. Isso pode ser um caminho fora. Sim, bem, um caminho fora é exatamente o que eu preciso. Não sei, cara. Vamos ver. Que beleza. Cadê esse cara, velho? Uh, o que é isso? Não é possível. Isso não é isso. Mas que merda, hein? Nossa, cadê esse cara, velho? Já saem uns 20 carros aqui. Tô louco, velho. Não dá nem para mudar a câmera, cara. Só tem essa visão aqui. Ó, está vindo um, hein? É isso, cara. Não é possível. É isso. É isso. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Ok. Siga o zelador. Vamo lá. Então o que vai acontecer quando esse cara para onde ele vai? Ele vai ter o seu paciência de severance. Eu não sei se isso é algum efeimismo ou um statement de fato. É o que você quer que seja. Ok. Vou desfaçar aqui longe, né cara? Ok, a próxima direita. Você vai precisar mais do que um número de licença de licença de janeiro. E deixa eu trabalhar em alguns ângulos, enquanto você mantém esse carro atrás dele e entre essas linhas brancas. É isso? Eu quero dizer, além de alguns expletivos que faltam em termos de abuso racial, esse foi o meu filho em espadas. O carro já tá batido, velho. Vamos lá atrás desse cara. Bom. Eu fui muito chateada na noite. Bom! Bom! Missão estilo GTA IV aqui. Perseguiu o cara sem ser visto. Vamos lá. O que fazemos quando ele chega a casa? O que precisamos dele? Precisamos de cooperação. E talvez o seu overall e uma ID. E se ele não coopera, você sabe o que é que se torna a cair para o Steve Haynes? Ele vai cooperar. Janice 7 Nossa, cara... Protejoice 8 Esse hemófrio tá fechado. Mas que beleza! Ó uns predinhos legais aí. Bora cara, abre. Olha o ronco da criança www.hasbodicais Ah, agora sim, hein? Não sei que nem abrir, cara. Eu vi, velho, eu vi. Deixa eu ficar mais longe, sabe? Via das dúvidas. Tá anoitecendo, mas que beleza. Não, cara, não para aí, velho. Beleza, abri o sinal. Nossa, velho, o maluco bateu no fundo aqui. Oi, garota. Ele está saindo. Parque do bloco. Oi, Marilyn. Como está essa conexão de cable? Tudo bem, tudo bem. Desculpa, olha, eu estou ocupada. A única que ela precisa de algo. Jesus. Andar discreto, né, cara? Surpresa. Nossa, 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 nossa. Você tem mais uma dessas, Harvey? Quem você? Um cara com o seu melhor interesse. Fim seus bolsos com dinheiro, e tudo que você tem que fazer é tomar um pequeno vacation. Ei, eu trabalho dois trabalhos, cara. Vou tomar qualquer descanso que eu puder. Ei, você quer a cerveja? Não, eu vou tomar a cerveja. Oh, e seu ID. O que está aí? Ah, e o Harvey. Eu provavelmente não preciso dizer isso. Mas você não joga bola? Eu vou ser forçado de fazer algo que eu realmente não quero fazer. Enfim da sua cerveja. Assustou o cara, hein, velho. Quase dá merda, velho. Vamos embora, Lester Demolester. Vá até a fábrica de roupas. Bora. Não tem mais córência digital, ou se não tem, eu não tenho mais um pouco para encontrar. O arquiteto é base do LS, então eu pensei que o que ele poderia fazer, e tomar uma córência difícil. Parece complicado. Você certeza que você precisa esses planos? Sim, eu faço. Se eu vou encontrar uma maneira de passar por um milhão de milhares de segurança de governo. Milhões? Eles roubam tanto? Contrações de governo. License para roubar. Wow. Estamos no mesmo negócio. Não, você só fez os melhores contratos. Ah, ele já está aqui. Olha lá, atunadão, hein. Ficou top, cara. Em breve vídeo aí. Se não, já postei, né. Um pouco de espaço. Ok, cara, você é lento. E aí, o que é o problema? Steve fucking Haynes. Claro que é Steve fucking Haynes. Sempre é Steve Haynes. Isso não é verdade. É Steve Haynes ou é Trevor ou é sua família. Sempre é um deles. Sim, isso é verdade. É sempre um deles. É um deles. Eu fico com uma família horrível e amigos mais pior. Eu disse, Franklin. Eu não sou um bom modelo de papel. Peraí. A parangu foi foda. A parangu foi foda. A parangu foi foda. Ela. Eu preciso os planos arquitetos. Mas eles não estão online em qualquer lugar. Então eu vou precisar de copias de papel. O nome do arquiteto é Chip Peterson. Essa foi a sua primeira grande comissão. E o ofício está em Baclot City. Ok. Franklin, você vai falar ele por um pouco. E depois nós vamos falar. Ok, cara. Eu tenho você. Procure não te machucar. Ah, bem, bem, bem. E agora? O que que... Vamos fazer essa missão aqui com o Michael. Fazer mais outra missão principal aí. Chegar lá eu vou. Beleza, chegamos. Tchau, tchau, tchau. E aí? O moleque chato votou. Ah. Ei. I'm sorry, I spite you, ok? I just, I get so mad and I can't control things. And then, you know, shit just falls on top of me. My life sucks right now and I don't know what to do except I wanna say I love you and hug it out. But all that wimpy shit is just... Well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore. E os que eu não gosto muito, não é porque eles são gays. Então, você é um homem, ok? Você é um homem e um psíquo, às vezes. Você faz malas coisas coisas. Eu não sei se eu amo você, e eu tenho certeza que eu hate você um pouco, mas eu estou tão triste que nós não podemos ver um outro. E você é um homem, um homem maluco. Você sabe o que? Isso pode ser o melhor que alguém me disse. Então, você vai me comprar um carro? O que? Eu quero dizer, não é assim, não é assim, você vai me comprar um carro? Como é completamente afetado, você vai me comprar um carro? Eu quero dizer, primeiro, eu sou um gato que você roubou. E, segundo... Eu vou conseguir um trabalho e eu vou parar de beber uma ponte, assim, ok? Eu amo você também, filho. Agora, vai. Fique um trabalho, porque eu não tenho dinheiro para comprar um carro. Além disso, eu vou ficar morto em alguns meses, enfim. Por favor, não morre, ok? Foi ótimo ver com você, pai. E aí, como é sua mãe? Ela é ótima. Não, ela não. Ela é muito bored. Eu, todo esse mesmerizante, tantric sexo que ela tem com um mais jovem, mais jovem, mais jovem, caro e amigas, é ótima e tudo. Mas o que vai fazer para o outro seis horas daquele dia? O que? Eu estou só para você, você morrer, você morrer. Ela é loucada, ela é medo que você morrerá, e ela quer que você vá lá e prove que você dê uma f***. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu posso pegar uma f***. Vamos lá. Vamos ter Tracy no caminho. Tracy, por outro lado, ela é uma estara. Surtido. A mãe disse que ela estava na máquina de beijos. Essa família maluca do Mike, hein, cara. Vamos de moto, moleque, comprei. Então... O que está acontecendo? Você sabe, eu não sei, coisas. Não, eu não sei. Bem, o que está acontecendo com você? Ah, obrigado. O que está acontecendo com você? É... É alguém que você saiba. Sim. Sim, eu entendo. Você foi fora da cidade? Sim, vocês foram embora, então eu pensei que... Vamos, talvez, não pretendemos que isso fosse algo a ver com nós. Esses homens hispanicos com armas automáticos e escutadas. Eles meio que me fizeram pensar que isso fosse um exodus involuntário. Sim, ok. Isso vai funcionar. Oh, ok. Aqui eles estão. Vamos lá, vamos dizer oi. Vamos andar e ser civis. Vamos lá de capacete. Vamos lá. que você mostrou minha espécie um pouco respeito. O rádio está bloqueando o seu sangue e o seu sangue digestivo. Eu ainda não vou lá. Eu vou pedir uma vez uma vez, bem-vindo. Michael, apenas pegue ele, por favor. Shush, mulher! Alguma coisa para você, caralho? O que... Eu fiz um trabalho muito bom lá, você d***! Tem muito mais onde isso veio, Holmes. Ele está vivo? Sim, ele está bem. Olha, Amanda... Eu queria... Eu quero dizer para você... Eu só... O que ele está tentando dizer, mãe, é que ele é um patente, velho, buraco, e ele precisa de você. E você pode fazer muito melhor do que uma prima donna yoga, com uma anal fixação. Shush! Ele é muito bom, ele é muito bom. E aí? O que eu vou pedir para você é um shot. Neutral ground. Dr. Freedlander's office. É perfecto. All of us. Eu vou pegar Tracy e bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on. Get up, you idiot! Yoga? Não. 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 Yoga. All right. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait, wait, wait. But what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time. Come on. I want one too. Later. I think Tracy is over at the tattoo park. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. To be honest. I don't want one more time. She wants to get back on fame or shame after you and Uncle T cut her cameos short. Well, maybe we ought to help her out with that. Maybe we ought to. Hey. Let me ask you. Back there with your mom. That went okay, didn't it? Anything that ends with Fabian's burst eardrum is more than okay with me. I mean with me and your mom. I think it's an important first step in, like, the direction of okay. If you know what I mean. Yeah. Sim, eu sei o que você quer. Eu acho que eles estão aqui. Ei! Oi! Eu sei que eu só quero dançar. Whatever, cara. Eu estou procurando algo hip. Você sabe que eu sou capaz de violência, mas eu estou ótimo para o saco. Então, se você quiser fazer isso em Vinewood, você tem que fazer o que é necessário. Mesmo que o que é necessário é uma depressão, borderline-alcoholic, que hostia o terceiro most popular talento entre 40-year-old female demográfico. Então, você vai me no show se eu blow você? Sim. E se você pode usar um black lipstick? A little guy loves a goth vibe. Oh! Oh! Laszlo! Ha! Que foi totalmente out of context, bro. Jim, você find a Inkslinger, sit on him. Laszlo, aqui, vai ter um cosmetico. No! Oh! 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 Que louco, velho! Furar sobrancelho e o nariz. Sobrancelho. Oh! Você está pulando uma foda aqui? Você foda-se! Eu estou por... Ah! Você me fez um hipster pão! Ah! Oh! 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 O meu pai parece uma festa! Vamos sair daqui! Oh! 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 Eu sabia que eu estava fazendo tanto trabalho, eu teria que trazer uma camiseta de câmera! Apenas relaxa, ok? Vamos tatuar aqui! Não se move! Sou tatuador agora, cara! Deve eu desenhar os três cabelos de púbicos? Aqui nós vamos! Oh! Você tem uma câmera ou um câmera? Eu vou te dar um câmera e vou te dar um... Vou te dar um câmera e vou te dar um... Ah, eu vou te dar um... Fique! Fique! Isso é uma real uma-stop-se! Olha, nós podemos trabalhar isso! Como os homens, se você me derrubar! Isso é meu... É meu pônei-til! Agora eu tenho que ter extensão! Não, o que você tem que ter é minha filha, o que ela quer! Sim! Sem me enxergar na sua púbica! Olha! Ok, pessoal! Isso foi uma brincadeira! Eu sou um púbano! Eu sou um púbano! Ei! Você vai colocar ela no seu show e você vai ter certeza de que ela se veja boa! Olha! Ok, eu tenho muita água na cidade, mas, eu quero dizer... Eu não sou um milagre... Apenas faça! Sim! Ok, Trace! Vamos lá! Temos que ir para a terapeuta! O que? Então... Eu vou te chamar ou algo, eu sei! Eu sou uma família que precisa terapia! Meu pônei-til! Como eu vejo? Não é bom, é? Quem sabia que você poderia usar uma terapeuta de tatuagem? É uma das aquelas habilidades que você pega em prisão. Você sabe, pintando seu nome na sua púbana! Eww! Você é sério? Vamos lá! Não! Não! Eu amo! Está quieto? Que desmadre! Oh meu Deus! Cuidado! Perdeu, cara! Vai, Trace, entra! Não é difícil, mas o seu terapeuta não foi exatamente transformacional para o seu... Você tinha que fazer! Você tinha que pôr os policiais! Hoje! Mas que beleza! Já volto! E aí, Estacia? Eu sou sério? Então, eu não sei por que ele seria melhor posicionado para ajudar o Dysfunctional. Ei! Essa foi a sua mãe de ideia! Eu acho que ele bebeu yoga! Ah! Agora ele bebeu yoga! Literalmente! Como Fabian, E aí? E aí? E aí? E aí? Eu sou sua mãe! Bem, eu te agradeço, papo! Aqui, aqui! Você é como, finalmente, como, usando seus poderes de selfishness e rage para, como, bom! Não é um objetivo de universal, mas como um subjetivo, o que é de nosso melhor interesse, meio bom! F***, sim! Excelente! Vamos roubar alguém! Ha! Faça, pai! É! Dou it! Dou it! Enそして! Ok? Eu amo que estamos comendo, mas não é o fofo! Sí, não tipo, realmente roub a banter store! Isso pode, tipo, matar o mundo do! Têm um minuto! F***n therapy! Vamos fazer isso! Ei! Então, você só deixa sua mãe e minha�iança conversa, ok? Nós temos algumas questões que temos que ir para você! E assim que você tem que vocês acharão, você pode simplesmente se sentar e ficar quieto! Brasco. Eu tenho uma debição. As inscrições que eu preciso, pelo menos para o próximo tempo. Obrigado. E aí, cara, o que é isso? Ei, cara, o que é isso? Oi! Michael, crianças, vamos entrar. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Hello! Good to see you again, Michael. I'm so glad. Isn't this great? Fantastic. Michael, be positive. I am being positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Trust me. Nothing's beneath me. No, normally there's a whore beneath you. You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Uh, gee. Because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not work. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. I mean, let's face it, Amanda, we're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Huh? No way. We'll both get a center before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You fucking ain't right I'm deranged. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit. Do it. Do it. I'll put you in a fucking ground with the rest of them. And that's really all the time we have. Oh. Great. I think we made some real progress there. Oh, uh, Michael. I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What? Double? Squared. Of course. Take care now. Hey. So you gonna come home with me or what? I guess we'll give it a try. Alright then. Kids! So, will you drive us home? You know, there was a moment there. I thought... What? I don't know, like maybe we still had a ways to go. You know, like... Maybe we need more time. Time for what? Time to move beyond screaming at each other. That was cathartic. Catharsis all over my face. Ooh, I got a warm, fuzzy feeling. Probably just the meds you rated. Okay. Cathartic. Alright. I just don't want it to be more of the same. Now you're the one making the demands? No. No, no. Not demands. I'm saying you're right. Something was broke. And we gotta work at fixing it. We do. All of us. Yes, Mom. For real, peeps. Cause I started to understand something in there. No one else gets this family. Not Dr. Friedlander, or my yoga teacher, or our tennis coach. Or the juice guy, or the dog walker, or... Oh, hey, hey. Or Jimmy's third grade teacher. Or the trash guy. Or Dad's proctologist. Or the guy that thinks he's Jesus on Vespucci Beach. Or the hippie bum who thinks the world is ending. We're stuck with each other. I mean, how do you explain faking our deaths? Changing our names? All the lying to the FIB? That monster, Trevor? There's no explaining, Uncle T. Hey, is he coming to the next therapy session? What? No. Geez. Just one thing, Michael. Don't get us killed. And don't get killed. Can you do that? I'll give it my best shot. With every fiber of my being, I will do whatever it takes to make sure it doesn't happen. I promise. And no more hookers. Or other women. Yeah, Dad! Gross! You're better than that, Pop. Guys, I'm not really comfortable having this conversation. Just keep it in your pants. Okay? Yeah, it's so demeaning how you treat women. Here we are. Home sweet home. Remember this place? Let's... Hey! Missão cumprida, reunindo a família 50% Foda-se E aí, também de pra onde, cara? Pra quem? É o Travel? Nossa, véi Ló, cara, olha isso, véi Travel bebeu, ficou loucão, ó Vamos pegar essa lancha aí Ninguém vê esses corpos aí, né, cara? Ai, que louco, véi É Travel fazendo trevice, né, cara? Beleza, galera, tamo aqui com o Franklin Siga o arquiteto e obtenha a planta Beleza, vamos fazer mais uma missão aqui Esse vídeo vai ficar longo Mas não tem problema não Ei, estúpido! Você não pode estar aqui sem uma capa! Sim, muito obrigado Inspecção do site Arquiteto no site Tá se achando engenheiro aí, o arquiteto Fazer mais uma missão aí Esse vídeo vai ficar longo Mas não tem problema não E-book já adianta Olha o dirigível ali O Zeppelin Qualquer coisa que nós precisamos estar preocupados A única coisa que nós estamos preocupados É você mudar os planos de novo Tem sempre um escopo para melhorar Tem sempre Tem sempre Esses idiotas Drillam as novas caixões No lado do oeste Você me engana? O caixão acaba lá Nós precisamos caixões No lado do oeste Ah, não drama É um contrato de governo E aí cara E aí cara E aí não pode chegar muito perto Para não assustar o cara E agora? Mas que beleza Me espera cara Nossa cara Você deve estar com o nevoeiro de novo Ia ser uma vista bonita Agora Oh, olha É o grande artista Estudia-o e estudia-o muito Eu ia pôr o meu arco Esses são os planos de engenheiro O meu você tratava como um texto religioso Lembra? Sim, é isso Cadê a planta cara? Não, não é essa Ainda tem que seguir esse cara Bora maluco Faço o arquiteto lagar a maleta Ok Tá com o silenciador? Não Vamos lá Primeira pessoa Parou cara Parou cara Parou Mano Running for me Is a bad idea Vamos vazar véi Fudeu, fudeu Fudeu, fudeu Pera aí Pera aí Estamos de para casa Agora já era Que beleza Polícia Vamos vazar Vamos por aqui cara Vamos vazar Vamos vazar Vamos vazar Galera Galera Nossa Nossa Tá dando lag véi Volto já Beleza galera Estão chegando Largar o carro aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Concluir essa missão aí Finalizar o vídeo Mais um preparativo aí né cara Vamos lá Crack Ei Você tem eles? Claro que eu tenho homi Aqui Obrigado Então Tudo bem? Claro homi Então isso é verdade? Nós só vamos roubar a FIB E ser permitido a camada de seus garotos assim Não sei Não sei Provavelmente não Lester, o que você tem? Eu não sei Não sei Não sei Não sei Não sei F***ing computador Oh 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 Maybe eu sou Aqui Eu acho que Nós temos duas opções O novo software O novo software Vai em um modo de contínio Emergencia Emergencia Mundo Mundo E atos de Deus Então Nós podemos plantar FIERBOMBS E eles vão E o nome de emergência Nós vamos Show up as firemen E nós vamos pegar a contínio Ou Nós podemos Hacar a sistema On-site Ou Vamos em Air Espero que não Vamos ter muito Físical resistance Parece relaxante Bombe em um office Ran por a divisão Corruptos Psycos Defeita um Deveito um dos maiores Complicas Comunos Comunos NINJA Sim Sim Se favor A FIERBOMB Contínio Desejismo A parteira Comunos Comunos Batadores Milão Comunos 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 Manos Tem que Comunos Sim Sim Eles vão Comunos 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 No Comunos 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 O que é a outra maneira? Com as habilidades ninja? Você escolheu essa route, você não estaria usando o equipamento de janitor, mas nós tivemos que cobermos todos os bases. Os professores de FIB vão ter que te ensinar com um pedaço e um piloto. Você voe lá em cima do bairro, para chute em, e ganha acesso ao pão aqui. Você terá que ser armado para os olhos, só para que a... 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 Mopping ou para chute? Wow, você faz essa escolha muito difícil. Bombeiros, cara. Bombeiros. 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 Bom, você vai precisar de um par de armas. Eles vão entrar com você como pesquisadores. Tudo vai para o plano. Eles não atirem um único pedaço. Mas, você vai correr em um alto alto com eles. Então, considera isso. Gustavo Mota. Vai ele mesmo, né, cara? Já participou do outro golpe. Ele é meu pessoal. Eu não estou mudando isso agora. E aqui... McReary? Ele foi parte de uma equipe bem conhecida da Cidade de Liberty City. Um pequeno mundo. Mas, eu tenho um bom Nathan... Um pequeno cara com ele. Um pequeno. Um pequeno cara com... Ele foi um pequeno cara com ele. E temos um vencedor. Eu vou fazer o arrangimento e chamo você quando estamos prontos. Ok. Você sabe, eu ainda estou procurando esse depósito de união. É realmente interessante. Mas eu não sei se podemos fazer isso sem o que você sabe quem. Ah, bem, se ele não pode fazer isso sem nós. Ok. Mas beleza pessoal, agora eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeozinho longo aí. É necessário ter um veículo de fogo para esse esquema. Beleza. Deixa aí seu like e adicione seus favoritos. Eu vou achar esse carro aí. Valeu, abraço. Drugs, sua mãe. Tem esse cara. Ele está me seguindo. Eu acho que ele vai fazer algo. Onde você está? Vinewood Plaza. Ok, espere aí. Ele está me seguindo no meu carro, então vamos viajar e você pode falar com ele quando ele mostra. Oh, sim. Nós vamos falar. Galera. Mas que beleza, cara. Pera aí. Deixa eu só marcar aqui. Pera aí, cara. Contatos. Caraca quanta gente. Pera aí. É pessoal, ia finalizando o vídeo, cara, quer dizer, eu finalizei né cara, já me despedi, mas apareceu de novo, o Tracy ta com problemas aí, então uma parte mais um bônus aí pra vocês. O que está acontecendo, meu amigo? Vamos lá, meu amigo! Vamos lá, meu amigo! Como você está aqui? Vamos lá mesmo assim! Vamos lá! Pai, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, minha filha! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá encontrar ele! Nós deveríamos tentar ir lá no Hawaii e o snow para ele! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Ok, vou guardar a atenção! Obrigado, padre! Ei, o que são dads? Eu não sei o que você tem dinheiro, colocar o corpo em sua cabeça, ou colocar o cara que você pode fazer com vocês que fazem você no TV... Você disse! É ele aqui? Não, ele não está aqui. Nós devemos tentar o motel opposite a big construction site. Estar… whenum você conhece esse homem? Estar aqui um... Que que você está comendo? Um TU они? Você deve跟你 irmos praticado como o abr tä! Não gratidão! Tú ver? Não acho que não! Vamos lá. Talvez queijamos lá. Eu estava... Estava... ...autografia... ...at... ...the expo. People want to meet you after that video on Famer or Shame? Have we found this prick? Not yet. Okay, uh, how about going around the corner and back up the hill past Croco Loop? My baby girl's a celebrity with her very own stalker. You've finally made it dad, you raise your kids in Rockford Hills. What was I think? It's amazing you turned out this good. Okay, you around here? Ah, purple car that's him. Fuck, he's on you. Let's go! Yeah, dad. Get him daddy. Senão o vídeo vai ter umas 3 horas aqui. Carrinho eléctrico. This is our shot! Cala a boca, guria. Senão eu não te jogo do carro aqui. Hey, what are you running for, pal? Let's talk. Seriamente. I didn't know she already had a sugar daddy. Pode matar já, velho. You should... He's out of the car. Você vai pra lugar nenhum, cara. Será que eu fiz merda ou não? Cala a boca, menina. Você não queria que eu me livrasse do cara, velho. Eu não posso acreditar que você fez isso. O que? Tivemos que ser certeza. Eu só queria que você falasse com ele. Isso foi infinitamente mais persuasivo. Eu nunca deveria chamar de você. Olha, tem muitos sickos lá fora. Eu não consegui tomar a chance. Eu sei que há os sickos lá fora. Meu pai é um deles. Agora, crescer um, bebê. É hora que você se tornou sincero com sua vida. Sim, eu não sei perfeito, mas eu amo você. Eu... Eu... Ele realmente me assustou, mas eu não sei o que... Então, pretend que nunca aconteceu. Como eu tento não pensar sobre exatamente o aspecto de sua expressão que ele me enamorou tão grande. Ok, é certo. O denial meio que funciona para mim. Bom, essa é a minha garota. Agora, por favor, tenta fazer melhores escolhas. Ai, cara, ela não chamou, eu não queria a nossa ajuda e estou pronto, cara. Está tudo ok com você? Como, ninguém vai te matar, não é? Ninguém vai me matar. O que é que... Tudo bem, tudo bem. Algumas pessoas querem me matar, mas eles não vão. Ei, você acha que eu vou gastar apenas quando um dos meus filhos está começando a fazer tão bem? Eu acho que o sarcasmo é muito suportivo. Obrigado, pai. Tchau. Eu estou feliz que eu pudesse usar a minha paternidade produtivamente por uma vez. Beleza. Missão cumprida. Qual foi? É isso. Roubo o caminho do... Tá, tá. Beleza. Eu vou fazer isso em off. Ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Falou. Já está muito longo. Eu vou fazer isso em timing.